Eu fui ao canto ar, pagar promessa só Eu fui ao canto ar, pagar promessa só Oh meu Deus, como é lindo, o céu se abre, manho, chuva e surgindo Eu fui ao canto ar, pagar promessa só Levei de ouro maior, uma de pra iê-lê-lô Eu fui ao canto ar, pagar promessa só Levei de ouro maior, uma de pra iê-lê-lô Monaleuá, minha prece é verdadeira, desce e vem me abençoar Monaleuá, minha prece é verdadeira, desce e vem me abençoar Oh meu Deus, como é lindo, o céu se abre, manho, chuva e surgindo Oh meu Deus, como é lindo, o céu se abre, manho, chuva e surgindo Eu fui ao canto ar, pagar promessa só Levei de ouro maior, uma de pra iê-lê-lô Eu fui ao canto ar, pagar promessa só Levei de ouro maior, uma de pra iê-lê-lô Eu fui ao canto ar, pagar promessa só Levei de ouro maior, uma de pra iê-lê-lô Eu fui ao canto ar, pagar promessa só Levei de ouro maior, uma de pra iê-lê-lô Eu fui ao canto ar, pagar promessa só